Música 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 Devido, os nerds vão nos matar, se a gente não voltar com dinheiro, né? E aí menina? Alguma alpinista social aí, casada com um cara aqui? Mesmo história de ser Música O que está acontecendo, Mac? Exatamente o que parece. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eles estão chegando! O outro lado da defesa! Nossa senhora! Está fechado! Vou tentar o outro lado! Posso pegar um cara aqui? Os policiais volem! O que você vê que é a luta? O que acontece aí? Os policiais em cover! There's about to be some real trouble, man. Now, come on, man. I'm trying, pal. Alright, I'm making a run for it. Puxou, filho da puta! That was too close. I'm getting inside before any more show up. I'm clear, Max. Damn, bro. That wasn't fun. Listen to me, you head for the chopper. We need to be ready to get the hell out of here. I guess I'll stay on the money. Sounds like a plan. A bit late for a plan, pal. God damn it! Max? Shit. Now we got another sniper on. Just let me deal with this guy first. Alright, bro. I'm moving, too. Stay in touch. I don't want to catch him. Come on! Come on! I can'tle my money. I can'tle my money. I can'tle my money. I can'tle my money. No, I canle my money. I canle my money. O lugar é como Fort Knox. Pazos, I've got you on the security camera, where are you? I don't know, somewhere in this goddamn stadium. Jesus, what's going on there? The guys that came to rob us are coming to finish the job. Remind me again, who are these fine gentlemen? Some kind of paramilitaries, I don't know. Paramilitaries? Right wing guns for hire, ex-cops military, I don't know. They can handle weapons. What's going on now? The guy is pleading for his life. He's saying that Fabiana is being held at the docks of the Chete River. Por favor, por favor! Jesus, they've shot at me. Well there goes the money. Now we've lost a wife and three million bucks. The boss will be giving us a raise at this rate. Yeah, that's messed up all right. Come on. We gotta get out of this place. Take care of that guy in the IT tower. I'll meet you at the chopper. I'm gonna make a run for the light rake. I had a hole in my second favorite drinking arm. And the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments. Whoever our uninvited guests were, I was about done playing soldiers. Let's go! So good! O que é isso? Há apenas um caminho para lá. Ok, estou indo para cima. Acredite-me, eu não vou tirar isso. Nós tínhamos destruído South Hallow's most hallowed place of worship. Olhando para trás, foi estranho como os policiais nunca apareciam. Mas as coisas tinham um hábito de apenas fazer sentido para mim. Olhando para trás, muito depois eu saímos de tempo para arrumar eles. Eu vei você! Você está lá no topo de mim! Isso é uma boa ideia. Eu tenho o melhor. Eu sei. Você sabe como fazer uma entrada, mano. Agora vamos sair daqui. Não é? Peraí. A gente está sendo pago para pegar o dinheiro. Não vão aqueles dois. Tá bom. At least we know where she is. Yeah, fantastic. Another good day's work. Trouble seems to find us, Max. Sure, trouble finds us the same way you found me. Slumped in a bar. Drunk on self-pity. I'd been sitting at the bar for three hours or about five years, depending on how you looked at things. I tried not to look at things. I tried not to think about when it was that my existence became less about the things that make up people's lives and more about the holes that losing those things leave behind. But I wasn't doing a very good job at it. Put the music up! These pricks had been annoying me for days. They were typical Jersey rich kids. The ringleader, I think his name was Tony, his dad was some well-known hood, drug dealer, racketeer, pillar of the New Jersey community. Line them up, line them up, line them up. Let me ask you a question. Let's go. Where the fuck are your donuts? This kid had a well-developed sense of humor for New Jersey. Seriously! I thought I told you to get out of here, old man. Yeah! Come on, man! Yeah, old man! It's a nice echo. Your gorillas have personalities of their own or they just agree with everything you've said? Very funny, old man. Very funny. It's hilarious. Yeah, has-been, washed-up-all-cops, you go on TV and tell some jokes about how you got your wife killed or some shit. Yeah, where's the little old lady? Or how you got involved with killers. Oh! I own this town, amigo. That's a good line. You practice that in front of the mirror in your underwear? Your father owns this town. Yeah, dear old dad, well-known drug dealer and murderer. You're nothing but a chump. Hey! Disrespect my family! You ain't got the right! Hey, you don't take that from this punk, Tony. I ain't taking nothing from a guard who hasn't already reprived him before. But I might start any time. Now, say you're sorry. You fucking husband, cop, motherfucker. Say you are sorry. I'm fucking sorry, you fucking- Look away from me. Look away from me. Don't you stare at me. Say you're sorry. Listen to him. Which you want first. Don't act clever, you fucking leather jacket, dipshit, cop, cod. Don't act clever. I want you to blow your brains all over this counter. Fuck this motherfucker. Fucking where? Come on, Tony. Calm the fuck out. Don't fuck with me, Marty. I'll shoot you as well. Don't fuck with me. Marty, Marty, you ain't fucking kidding. Shut the fuck up. Put the gun down, son. Who the fuck is this? Put the gun down now. Oh, 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 oh. Thank you, thank you. Now, get the fuck out of here before anyone gets shot. I got you. Who the fuck are you? I got you. Don't worry about it. Fuck. Go on. I'm going to fuck off. I'm going to get you, but coming back for you, you fuck. I look forward to it. Yeah? Stay right here. Stay right here. You don't know who you're fucking with. Yeah, whatever. Max fucking Bain. How you doing, man? I'm doing about as good as I look. You don't remember me? Passos. How passos? Come on. We went to the academy together, man. You don't remember? That's going back a long way, French. I spent five years on the beat in the Bronx working homicides. I nearly got killed, man. I gave up. I got into private work. Here, Central America, Brazil, where my family comes from. All over. Oh, that's great. Travel, see the world. Yeah. It keeps me busy. I take care of people, you know? Proper bodyguarding. I am working for a good firm. I'm actually here on a bit of a recruitment drive. Yeah, well, why don't you drive on off back into the sunset there, pesos? It's been nice catching up. At least let me buy you a drink. Yeah, sure. Anybody can buy me a drink. All right. Two more. Look, this is the way we do it in Brazil, baby. I had to admit, I kind of like the guy. Hey, another round, another round. Max is buying. He had a great set of stories, but I still wasn't interested in becoming a white knight again. Saúde. Cheers. What, I don't look like I go to Shakespeare or something? Para... Saúde! Saúde! Cheers! Get in. You faggot still got something to say to me? Yeah. Fuck off. I don't like spics who tell me to fuck off. Well, good for you. Now, fuck off. Don't stare at me, whore. Fuck you, asshole. No dick asshole. What'd you say? You heard me. I'm not frightened of you. You spray-tan guido douche. Girl sure had balls. I had to give her that. I don't know why I did it. I guess I never liked seeing girls get hit. But from that moment, I was dead in that town. Hey, look at the moment! I'm a fucking spare in the back. No, 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 no! No dick, wait on two days! I hope you all die! Keep your head down! Oh, man! Fuck me! Let's let you go! You cunt! I know he brought a fucking army down here, but there ain't much left! You shit! Come here! What the fuck? This guy won't quit! Someone help! Hey, don't worry! If there ain't a life, it ain't a tunnel. It's a hole! I'm brave, mate! What the fuck? Time to see what's waiting outside for us. Well, it ain't gonna be a warm cup of milk and a blowjob. Might make the pain of leaving somewhat easier. The only way my first meeting with Passos could have gone any worse was if he turned a gun on me along with everyone else. I should have realized partnerships start as they mean to go on. It's stopped. I told you it's stopped, but we're fine. What do you mean? What the fuck? It's a fucker! 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 Oh shit! It's a fucker! I can't shoot at you! Ah! Ah! Shit bro! You still keep it? I ain't waiting to see who else shows up! Come on! I thought about saying the cops, but this was no time for bad jokes. You got me! I got arrested! Stay over here, cover me! Yes sir. You might have done something! I got a gun! You could have been setting me up for a fall, but something told me to stay put and trust me. Look at me! Get 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 me! E aí ele está, estando em frente a ele para ajudar a sair da caixa. O que é isso? É um bom lugar que você tem aqui, amigo. Obrigado por ver. Por que você vive assim? Como o que? Scratching around, sentindo em barras todo dia. Talvez eu não encontrei o cara para colocar um pedaço em minha cabeça. Eu não sei. Eu posso te dar trabalho, Max. O trabalho que só um cara como você pode fazer. Você pode me dar trabalho, sentindo em barras, se sentindo desculpa por mim? O que eu vou signar? Saúde. Saúde. Você foi o melhor cara na academia. E você ganhou medalhas na rua. Ei, eu perdia amados na rua. A família. Mais do que uma vez. Sim, eu sei. Então, deixe. Começa. Você já morreu. Você já morreu. Ah, eu não sou um pedaço no mais. E isso não é a pedaço. Isso é a pedaço de pessoas em lugares onde os pedaços não são tão calor. Não, obrigado, pal. Eu só quero ir lá no for a while. Você, eu quero ir na rua. Você, eu quero ir na rua. E 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 você, eu quero ir na rua. Você não é inviting esses caras em? Quando eu nunca precisava de ir na rua? E eu sempre me encontrei. E eu nunca me encontrei. E eu não me engano, onde eu hid. Vamos, mano, vamos! Trum! Cogsucking fã! 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 O que é isso? 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 Helps me sleep at night. Up and out, scramble away from what's left of your life over dead bodies and a few loose roof tiles. If I thought things through, I may have sat down and let myself burn right there. I don't want to fall into this fucking eye! You're gonna get you so long as I'm here! Agh! Gunfire over Hoboken. It felt strange to be at the center of it again. The target, that is. Like an old comedian hearing one last round of applause. All right, guys. You took a lot. We're gonna get this prick. Come on. I want to hear some motivation. Let's go. Hey, what was that? What was what? I heard something. A damn! Up where? A damn! Don't you bitchin'. Oh, there he is! Come on! Damn it! You need some help there, brother? I need his help. Five minutes ago! I thought you were doing fine. Well, it doesn't feel that way. Well, you ain't lost it. Hey, it looks like they might be a way down through the wreck up here. There were wrecks all around. And not the kind you fix up for a weekend project. These were the wrecks you crossed the road to avoid. And they're always one step ahead! They don't need to second guess us when they're covering all the angles. The opsion mark was like a bomb. 火 is around the遠處 of the steelhead. Whoa, the help over here! Oh my God! Get some cover! Get fucking full! Sitting next! Ah! 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 You got me into this shit! Come on! I'm gonna go! Fancy seeing you here! I got you! Just go! Go! Oh baby, you're fucking... I'm thinking I'm gonna hurt Sanrico! Ah! We gotta wade down to the street! When Scotch won't do the job! You settling in here? Come on, let's go! Come on! Come on! These chumps have been chopping up cars around the corner from my apartment for the last year. The ex-cop and me clocked it months ago. But the deadbeat and me didn't give a shit. What the fuck? Shit! Come on! Get out of here! Go! Get out! 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 Ficou! Olha aí, eles estão chegando! Eles estão chegando! Eles estão chegando! Estão chegando! Vocês estão me enganando? E aí, cara! Jesus! Oh, damn! Ah! That's it! You're dead away from the fucking dead! Oh, shit! Shit! Oh, 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 shit! Kill that asshole twice! You want a camel coat rope? I'm fine with the leather. There's plenty here going, Megan! This don't show the blood so much. Hidden away for a rainy day. Let's look. Okay? Okay? Come on! Okay! Hey! Hey! Okay! Hey! усair! Hey! 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 You need to be playing back here! A CIDADE NO BRASIL 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 Mas você conhece seu caminho por essas partes Vamos lá, vamos lá Você precisa de uma mão? Não, não você Vamos lá, amigo Você gostou? É um pouco mais quieto É legal É legal Eu sei porque você não quer deixar esse lugar, Max É realmente divertido Não é? Então, eu tenho amigos em Queens Nós podemos ficar lá por alguns dias Queens Você tem um trabalho ainda, Max? Então, aqui nós estávamos, miles de Tietê River Looking para o que nós não conhecemos Max? Você está ouvindo? Max? É o que eu estava dizendo Eu acho que eles são um grupo chamado O Carachapret Por que você diz que eles são chamados do C.S. Eles são? Eu quero dizer... Fabiana Ela foi criada pelo C.S. Eles foram criadas 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 pelo C.S. Para não ser capazes de seguir tudo isso Vocês não devem seguir seguir O C.S. O governo não pode nem seguir seguir E garantirá-se que ninguém é culpado Então, por que eles fazem isso? Bustos nos no C.S. Sim, eu também Eu não sei onde ela está Você sabe que há uma parada de meio milhão Ela tem que estar lá Essa é a área do C.S. Essa é a área do C.S. Você sabe, se eu estivesse fazendo o meu trabalho Eu não estaria aqui no meio de no meio E procurando um braço Que foi criado na minha mão É o que nós nos dizemos É tudo o nosso trabalho Eu estou sério Quando eles pegavam as garotas Eu estava meio cortado Eu não estou correndo Eu estou correndo Eu estou correndo Eu estou correndo Max, nós trabalhamos em segurança Nós somos ex-soldiers Ex-special-forces Ex-cops Ex-good-guys Nós temos nossos razões Por que nós nos tornamos Agora nós podemos colocar as coisas Ok? Então foi isso, foi? Dizem a palavra de magia E ser absolvido De seus pecados Seu mal era tão simples Eu tinha feito isso há anos Me Eu tinha ficado no passado Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido Que ano era Max Quita o seu dia-dream Isso é Isso É lá Eu cortei o motor Eu vou para o seu lugar Eu vou para o seu lugar Não vai 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 para o seu lugar Eu não gostaria de estar em qualquer lugar Eu sabia que era onde eu tinha que estar Eu me senti responsável Eu só tive que fixar a situação Aqui O que você está sentindo? Eu já falei para você parar de reclamar E fazer o seu trabalho Eu não consegui entender Mas não precisava Cheap hoods É o mesmo De aqui Para Timbuktu Eu não vou para o seu lugar O coro de carne Certo Em motos Ela novamente Esquital Certo E Foi Parece que A nossa dúvida Foi correta Fábiana Foi aqui Eu preciso encontrar ela Vamos buscar até quase Se acertar O que eu queria Era pintar Com esses Clowns. I kept moving toward the signs of life, rubbing them out as I went along. I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. Oh, I have a cigarette. I don't have a cigarette. I don't know, man. Stop lying. You're going to fuck it, man. You're going to take it in the middle of the ass. I'm going to throw you a ball, man. You're going to fuck it, man. You're going to fuck it, man. Hey! Danny! Are you there? Do you have a cigarette? Oh, my boy! Do you think we're going to fuck you? I'm coming out of bed! I'm coming out of bed! I'm coming out of bed! Oh, my girl! Oh, my shaman! Oh, my shaman! Eu não queria pensar sobre o que estaria acontecendo no vídeo agora. Só meu próprio campeão. Eu tive que continuar indo. Eu esperava que eu encontrei a Fabiana mais tarde. Se tudo bem. Um jogo diferentes. Porque eu não tenho nada. Não, eu tenho nada para você, senhor! Me blancas, eles estão. Eu vou me levantar da minha fé, seu futeu. Ah! Eu vou me matar. Vai, ou eu, ou você vai morrer, maluco! Pipoco nesse filha da puta! É aquele morto! Ah! 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 O que você tem aqui com o Paulo? O que você tem aqui com o Paulo? O que você tem aqui com o Paulo? O que você tem aqui sonst meu. Ou que como se tem aqui zaneta? O que você tem aqui é o que você tem aqui? Neste-me chevereiro. Tipo aqui. Fica da puta morto! Ela estava no move Se eles finalmente decidiram te matar Eu não estava fazendo nada Para persuasar eles Desculpe! Desculpe! Eu não posso te ouvir, você não pode te ouvir Você é bocheta, é um buraco Deixe eu te pegar, não! Deixe você que eu falo! Está aí! Estava em frente à mim A alike fracassosa foi me킨ida Deixar only Mas euhail Democratic Era apenas um sentido para saber que eu ia acabar com outra garota de garota em meu armário se eu fizer. Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Porra, porra! Porra, 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 porra! Porra, porra, porra! Porra, porra, porra! Porra, porra, porra! Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Porra, porra, porra! Porra, 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 porra! Porra, porra, porra! Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Porra, porra, porra! Porra, porra, porra! Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Porra, porra, porra! Porra, porra, porra! Porra, 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 porra! Porra! Porra, porra, porra! I had to keep on going across the docks! I prefer to mix these with alcohol, but on this special occasion I'd make... There they were! I had the feeling I'd been running one step behind ever since I got to this country. And maybe a few years before that as well. I had to stop where I'd be my own life. I had to be my friends! I had to go, but I did finish it from my silly ass. I had to go, but I had to I had to go, and I went to my house. I got to go in there! I have to go, you got to go, and you? Oh! A CIDADE NO BRASIL 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 Acelera, caralho! Acelera! Axe! Axe! They all right? What's going on? Where is Fabiana? They took her in a boat. That way. Okay. Okay. Don't worry. Hang on. Boy, did I need to hang on. The whole operation was slipping out of our grip. I was an overconfident junker going into the jungle alone. Oh shit, more company! How's she look, man? I've gotta be heat-up, broken, alive. I don't know what to say. Shit! Monkey, look over here! Uh-huh. Jump behind us, passos. Shit! Oh shit! Look out! Another one down. Too hot! That's them, ain't it? Fabiana's bones in the front! Don't lose him! Keep going! Keep going! What the fuck are you doing? Get out of here! Get out of here! Get out of here! Keep going! Get out of here! Não é legal! We can't lose her! Can't move! What the fuck? We need to get past that decoy phone! Shit! Grenade! Grenade! Get out! That was so good! I'm in your trouble! Fix it quick there, Captain! We need to move! Piece of shit! Get out of here! Get out of here! Get out of here! Get out of here! Over there, man! Over there! Whatever you say! I nearly got it! Hey, keep them back! Alright, look! I'm gonna make progress! Hit them up, it'll hurt! Hit them up! charismatic mashup! ness McGraw! Fácil! Fácil! Ei, eu tenho ele! Eu tenho ele! Eu sabia que você podia fazer isso. Muito legal. Ei, você vê isso? Fácil, olá para ele! Fácil, olá para ele! Fácil! Fácil, olá para ele! Fácil, olá para ele! Ei, isso é eles! Vamos lá! Fácil, eu acho que eles me deixaram. Passa os meus ricos! Olha só! Olha só! Fácil! 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 Ei, eu tenho uma ideia. Fácil! 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 Eles têm uma armada aqui! Eu, diga a sign! Eu vei! Eu acho que os turistas devem fazer isso. Eles sabem tudo sobre isso. Isso é uma campanha diferente. O lugar foi ruim. Quantos caros têm? Quantos caros têm uma boa noite? Não é difícil de cair. Eles estão em volta. Você está em volta? Você está em volta? Você está em volta? Você está em volta? Eu estou em volta. Eu estou em volta. Eu estou em volta. Vou 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 em volta. Isso é ruim. Nós não estamos chegando tão perto para ela. Eu tenho medo que isso vai chegar mais a mais de força. Eu estou em volta. Vou avessar! Eu estou em volta. Eu estou em volta. Eles estão estilosados. Não estão se tossindo. Jagam torna para ele. Eu vou subir aqui. Eu estou indo para você. Estou em volta. Eu estou indo para você. Obrigado.